Lembre de ontem na escola, 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 lembre de ontem na escola Eu acho graça do racista baleado Um sangue escorrendo e pintando asfalto Só que agora eu faço e é sem pederastia Eu odeio quem zomba de viado todos os dias Começa a rima pensando no fim Eu tô preocupado com os outros, só tô ligando pra mim E até ligo a cobrar se for assim Meu mano é esse nível, eu é super o teu nível, baixo assim Mas nós que é Marpello, esse mano aqui é trego Você só liga pra você, tá morrendo do seu ego Eu falo que agora eu sou periferia Você vai morrer sozinho, tá faltando empatia Mas nessa rima você não prospera Sinteramente mano, ó que você vai ficar só na espera Você tá ligado? Aqui que eu vou te falar Falou de sangue, vai ser igual o seu na batalha Vai jorrar É, você falou de prosperar Só que eu vejo prosperidade no olhar Você sabe quando eu vejo hip hop Profundidade no olhar, nós não tá puripop Aí, puripop não, eu só faço improviso Se tu não se preocupa, sugiro preocupar comigo Porque na tua frente sai fodido E é isso que acontece, não é o ego meu mano Eu sou homem vivo Eu sou camisa 10, acho que cê mata a placa Eu dropei, nem vou ligar A natureza de marca Eu falo, meu mano, que agora eu vou falar Esse é o fato O seu sangue eu vou pintar o asfalto Tá ligado meu parceiro, fica aqui bem ciente Claro que tu vê o hip hop Porque eu tô na tua frente Aprende Sinceramente Então se rende Nessa rima Você não é um digno oponente É, vejo tu na minha frente O Apple quero evitar Só que o meu Apple, mano Eu vou fazer Ok, ó Então se liga agora, mano Pra você me ouvir Meu Apple é muito alto Pra você Foda ouvir É do navio em marca Maneiro que a natureza É só que eu que vim deixar minha marca Essa é a diferença Parada é muito louca Eu deixo minha marca Legada Essa porra na roupa Pega o navio Mas eu vou falar com ela Só que você é um animal Você tá na arca De novo Eu falo Que agora Você é irrelevante Eu vejo hip hop Porque você é semelhante Falou de arca Não pode pá Sinceramente Mano Eu vou ter que Desculachar Bagulho é muito sério Pode pá Na minha frente Você treme Não adianta Você não vai peitar É O bagulho Marca fácil falsificar Só que a minha tag é original Ninguém nunca vai copiar Correr Então deixa eu fazer O bagulho é originalidade Porque marca se copia Não se copia identidade Ei Ei Eu entendi Só que de rima Que eu tenho sede Você vai pichar meu mano Eu picho a mente E as paredes Essa é a diferença Isso eterniza Com uma rima Não manda Eu faço Sem infinita brisa Aí Aí John Aí você não é nosso Que todo é respeito Baluro pra batalha É isso Terminamos com o dropei Marte A minha esquerda Nós começamos a pôr ele O rodar cultural Quem gostou Do freestyle De dropei Marte A minha esquerda Levanta a mão Para o barulho Por favor O rodar cultural Só quem preferiu O freestyle de mel Que da 20 A minha direita Levanta a mão E para o barulho Valeu rapaziada Só um recado aqui As vezes A rima não importa tanto Tá ligado Mas o que importa É nós estar aqui E estar fazendo algo Para a cultura Se perpetuar Tá ligado Se você as vezes Não é tão bom Tá ligado O que importa É o que a gente faz Todo dia aqui Tá ligado Então eu vou puxar O grito assim No pior dia da minha vida Eu fui pra rua Pra rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar É No pior dia da minha vida Eu fui pra rua Pra rimar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso me tornou O ódio do R.A.P Vai morrer ou vai matar O Amazão vai morrer No rosto O ódio do R.A.P O ódio do R.A.P É Pode E mais de 3 2 1 E mais Sinceramente Essa rima é o artifício Você fica calado Tu não serve nem Pra puxar o pico O pente Sinceramente Nessa pista Sinceramente Manu O seu verso Nem me irrita É Cê sabe Vista e nós Sempre aturamos Antes do vivo Interdô Cerveça Então nós Sussurramos E é por isso Posso ter que ficar Tá ao lado Só que o meu R.A.P É um tapa Na cara do estado O estado não atura Cê sabe mano Então se atura Na mente desses Pela saca Eu vi pausa Fratura Inclusive na tua Se você panguar Eu quero ver você Rima e não ficar Te reclamar Mas Tudo bem Meu mano Esse anel E adorar Escuta o papo Do mano Pau No cu Do estado Então Olha Pro meu Que ele é seu problema Nós é rua Ponte de saqueiro Vai se fuder Ou é da cena Pode ser meu parceiro Eu faço tipo Um flop de show Se não dá tapa No governo Do estado Não sou Porque ser muito fraco Não encaixa Sinceramente Por isso Na base No mar Se mata Eu vou tapar No força Que não tava Nem concentrado Agora eu posso Me concentrar Porque não é Dei meu papo É Agora eu posso Te matar Já falha o que eu Queria falar Você não tem Pô Não tem Mestre Pra nada Pra postar Ei Ei É Mas faz o arroz Com feijão E não inventa Se tu fosse O problema Da minha vida Minha vida Tava feita Só que não é Assim Meu aliado Não é problema Pra mim Tu não é problema Nem pro teu aliado Esse mano É cristalheiro Ele é verdadeiro Arroz e feijão E alimentos brasileiros Então fala Que agora O meu tá de tortura Tem muita gente em casa Que não tem nem a mistura Sinceramente Não pode falar Agora mano Demorou Pra tu se concentrar Sinceramente Você já vai dar pra sair Demorou Pra se concentrar Agora é tarde demais Eu sabe que Demorou Pra se concentrar Faz parte Tá ligado Nunca é que Isso é pra essa arte Por isso Que eu ganho Tranquilão Porque eu tu exige Sempre a concentração Aí Por favor Não se irrita Não Peça pra eles Gritarem Meu mano Faça com que eles gritem Vê se que pega Essa visão Já falei Mais uma e menos Reclamação Só que pra mim Só que pra mim Não dá no seu cuzão Que agora Eu falo O meu tá de bom Uma lição Não fala Que é tarde Porque você vacilão A pressa É inimiga Da perfeição Sinceramente Por isso Tá na minha calma A pressa é inimiga Da perfeição Te mata Mais calma Aham Meu mano Para Você é traço Da caralho E na rima Só deu falha É Você pode matar Até a alma Só que tudo que prevalece Sempre é a calma Independente de qualquer situação Nós tem que ter o sangue frio E ser Irmão Não Hoje Barulho pra batalha Ele explica Não Mas você não Não dá Da cultural Sem mais de longa Terminamos com Davi e Simelta A minha direita Nós começamos por ele Tá ligado Quem gostou Do freestyle De Davi e Simelta Levanta a mão Para a barulha Por favor Da cultural Mas só quem preferiu O freestyle De dropeu E Marte A minha esquerda Levanta a mão E Barbarulho Sem sombra de dúvidas Dropeu e Marte Para a final